Justiçamento Acusados de assalto na Avenida Rotary São amarrados e espancados pela população Batista Filho conta a história direto Nós estamos acompanhando a partir de agora Nós vamos acompanhar a partir de agora Uma ocorrência registrada no bairro do Farol O pessoal da polícia foi acionada Para resgatar das mãos de populares Dois elementos que estavam assaltando aqui nessa região Notadamente que a polícia chegando para Aqui é a rua Tereza de Azevedo, no bairro do Farol Os dois elementos estavam praticando assaltos aqui Inclusive deixou um rapaz muito ferido a golpes de capacete A golpes de capacete Eles estavam utilizando a moto vermelha E foram imobilizados por populares A informação dos moradores é que aqui nessa região Os assaltos estão acontecendo de forma muito constante E esses dois estão sendo responsabilizados por isso É isso mesmo? Todo dia, é todo dia É muito comum o registro de assaltos aqui Nesse trecho do bairro do Farol Já foi comunicado já A população revoltada Prendeu os dois Aparentemente não estavam armados Estavam fingindo que estavam armados E no momento em que assaltavam o rapaz Além de levar celular, enfim Eles também agrediram muito o garoto Ele está com o supercílio cortado Precisando inclusive de atendimento médico O SAMU já foi acionado Olha, inclusive uma dona de casa Que nós não vamos identificar Presenciou praticamente todo o assalto Não foi? Foi mesmo Como foi que aconteceu? Os caras roubando o rapaz E os caras veio Gritei, gritei, gritei Vem um monte e pegou ele e amarrou A senhora chegou a gritar para defender o rapaz E estava batendo muito no rapaz? Estava batendo muito no rapaz E eu gritei Esses dois que vocês estão vendo agora Sendo levados pela polícia Que foram agredidos por populares Esses dois aí chegaram a bater Mas bater muito na vítima Tentando levar celular Bateu muito nele o rapaz Muito, muito mesmo Olha, a vítima foi atendida Ou está sendo atendida Nessa viatura do SAMU Me fala sobre o estado geral dele Como é que ele está nesse momento? O que vocês conseguiram ver? No momento está estável Está indo para o mini pronto-socorro Para fazer uma sutura Escure ações, né? Corta e corta o contuso no supercílio Por que você reagiu? Porque no primeiro momento eu não ia reagir Aí ele levantou a camisa Dizendo que é um assalto, é um assalto Bora, bora Aí eu não vi arma Aí eu não reagi Entreguei o celular Tudo bem até aí Aí no próximo aí eu fiz só assim, né? Fiz um lá para o primeiro aí O outro levantou a camisa também Querendo mostrar a arma E também não tinha Aí foi daí que eu percebi Que o Jair estava desarmado Ah tá, você só reagiu Porque percebeu com certeza Que eles não estavam Com certeza que o Jair estava desarmado Aí por isso que eu reagi O Silvano tem 28 anos E disse que mora no Cleto Marques Os dois serão agora Socorridos pelo pessoal do SAMU E levados posteriormente Para a central de flagrantes Onde será lavrado flagrante Como tentativa de assalto E agressão Porque o rapaz que ele agrediu Realmente está bastante machucado